O P4K, ele é o meu da sacanagem Hoje ele tá terrível, tá sensaciona Tá jardim de Glock, me sarrão Tá sensaciona O P4K, ele é o meu da sacanagem Tá sacanagem, ele é o meu da sacanagem Hoje ele tá terrível, tá sensaciona Tá jardim de Glock, me sarrão Tá sensaciona Tá sensaciona Tá sensaciona Tá sensaciona Tá sensaciona Tá sensaciona Um beijo